Bora nessa meus amigos, domingão 10 de novembro de 2024 está no ar mais um Giro BL atualizando as principais novidades do Fortaleza após sapecar 3x0 no Vasco, assegurar vaga na Libertadores 2025 trago aqui informações sobre a Liberta do próximo ano, possíveis adversários detalhes sobre Martínez, sobre Tinga, mídia rasgando verbo sobre o momento do Fortaleza dá para olhar pelo título? Vamos lá, com calma, eu já peço que você chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha com esta imagem, apreciando esta imagem a imagem oficial da Libertadores, Fortaleza jogará pela terceira vez a Copa Libertadores da América Comembol Libertadores, a glória eterna, a glória eterna, jogaremos novamente asseguramos, dessa vez com 5 rodadas de antecedência Dudu, mas não está ainda garantido a fase de grupos, eu sei mas isso é questão matemática apenas, isso eu falo para vocês é uma questão simplesmente matemática vamos garantir também a fase de grupos, vamos, vamos e a gente tem que viver esse momento, curtir esse momento, restam 5 jogos e a rodada nos deixa sonhar, tá? a rodada nos deixa sonhar, porque eu vou trazer aqui, cara o Botafogo só empatou em casa diante do Guiabá a rodada começou ruim, com o Palmeiras vencendo, com o Inter vencendo o São Paulo ainda vai jogar, o São, o São Paulo jogou, perdão, né o Flamengo ainda vai jogar mas irmão, quando o Fortaleza ganha, para mim a rodada já é boa e olhando para cima, a distância para o Palmeiras se manteve a mesma, 1 ponto a distância para o Botafogo, que eram de 7 pontos, ficou em 5 lembrando, o Botafogo pega fora de casa ainda o Palmeiras e o Internacional Palmeiras no Allianz, Inter no Beira Rio ah, Dudu, para de iludir, macho, eu me iludo porque eu quero ir por mais o meu mais agora é garantir matematicamente a vaga na fase de grupos com 66 pontos, com mais uma vitória o Fortaleza será o time fora do G12 com mais pontos em uma única edição de Brasileirão dos Pontos Corridos então assim, eu estou por essas pequenas metas e vamos, e vamos nos permitindo, nos entregando tem só mais dois jogos em casa que a gente tem que colocar 50 mil contra o Flamengo 50 mil contra o Internacional porque o Fortaleza bateu, bateu a marca de 1 milhão de torcedores parabenizar a nossa torcida um público muito bom, público total de 45.271 renda bruta de mais de 1 milhão e 300 mil reais sensacional, nossa torcida é sensacional podemos mais, ainda temos mais dois jogos em casa vamos por mais é isso que eu falo seja lá o que fosse mais eu estou batendo essa tecla desde domingo passado estou batendo essa tecla desde domingo passado chamando o torcedor para o estádio desesperadamente, porque ah Dudu, tu está desesperado para a gente ter um público maior? eu falo também mas eu estou mais desesperado para que tu que me acompanha viva isso se entregue a isso a gente não pode viver esse momento de forma blazer não pode, não pode, não pode tem que viver, meu irmão igual Juan Pablo Voivo daqui essa foto é de 2021, tá? com aquela clássica música, tá? chora canalense o sonho acabou libertadores sou eu quem vou o meu forte não é a música, né? dicção não é meu forte, na real mas essa é a frase de hoje, tá? se você comentar essa frase todinha, meu amigo eu vou ficar muito feliz você vai me ajudar no engajamento mas hoje, domingão coloca teu manto vai para a padaria tomar o café vai comprar o galeto de Fortaleza vai para a praia vai descer para a praia de Fortaleza vai do supermercado de Fortaleza no shopping de Fortaleza a gente tem que viver isso e detalhe essa é a primeira vez que o Fortaleza vai para uma data FIFA tendo vencido o próximo jogo do Leão é só no dia 22 daqui a 12 dias 12 dias então tem um tempo para os jogadores descansarem tem um tempo ali para eles se oxigenarem tem um tempo para o torcedor não remoer dessa vez remoer derrotas tem um tempo para o torcedor se nutrir ainda mais de esperança se nutrir ainda mais do Fortaleza o anticentrismo que corre em nossas veias é isso que a gente precisa tá chora canalense o sonho acabou libertadores sou eu quem vou chega deixando teu like confere se você está inscrito porque está só começando mais um Giro BL vem rapaziada esse vídeo é feito com um oferecimento da Piso Novo a maior e melhor loja de pisos e porcelanatos do nosso estado link está na descrição para você conhecer a Piso Novo para você ver qual loja tem mais perto de você tem vários bairros e região metropolitana de Fortaleza está construindo está reformando está com orçamento em mão leva lá na Piso Novo diz que é seguidor do Bora Leão que eu te garanto que uma boa condição será apresentada para você e eu vou deixar o recadinho deles agora tá cola na melhor cola na Piso Novo o mês de novembro está começando e o esquenta Black Friday aqui na Piso Novo está com todo vapor todos os pisos da promoção servais tipo C por apenas R$18,90 a vista temos branco madeirado bege para todos os gostos corre porque esquenta Black Friday é aqui na Piso Novo simbora tá rapaziada simbora trazendo agora as equipes classificadas para a Libertadores esse levantamento é do FT Miranda o FT é quem que nos guia aqui eu tinha passado para vocês se acontecesse na rodada do Atlético Mineiro não ganhar do Atlético Uniense o Cruzeiro acabar não ganhando ali no jogo do meio de semana para o Flamengo e o Fortaleza ganhasse do Vasco Libertadores o homem é bom o homem é sensacional acertou mais uma e aí todos os clubes classificados para Libertadores até o momento são três brasileiros Botafogo Palmeiras e o próprio Fortaleza eu vou dar uma ampliada aqui na Argentina só o Estudiantes está garantido falta o vencedor da Libertadores falta o vencedor da Sul-Americana tem o Bulo Bulo da Bolívia Universidade do Chile Colo-Colo Deportiziquique do Chile tem o Bucaramanga da Colômbia tem o Del Valle e o L Nacional do Equador tem o Libertar do Paraguai Universitário Melgar Alianza Lima e Sporting Cristal do Peru Penharol e Nacional do Uruguai Carabobo Deportivo Tátira e Universidade Central da Venezuela essas são as equipes classificadas até o momento para Libertadores quando acabar aí e tiver todo mundo eu vou trazer o Felipe para a gente descobrir em que pote Fortaleza está tinha uma possibilidade do Fortaleza estar no pote 2 mas é muito possível que a gente esteja no pote 3 mas enfim diferente lá da nossa primeira participação que éramos pote 4 sem nenhuma sombra de dúvida então vamos fazer aqui as conjecturas em qual pote em qual grupo Fortaleza vai ficar quais são os possíveis adversários qual o melhor qual o pior grupo ano que vem teremos sorteio de Libertadores aqui no nosso canal é muito massa eu dou maior valor eu dou maior valor fazer sorteio de Libertadores é um clima diferente é um clima completamente diferente e o Fortaleza segue fazendo história né rapaziada o Fortaleza segue fazendo história são 3 participações na Libertadores em 4 anos recordes de pontos na era de pontos corridos de um time nordestino na Série A único clube do Brasil invicto dentro de casa no Brasileirão e ainda estamos sim brigando pelo título da Série A deixa eu fazer aqui uma enquete né de verdade que você acredita ainda no título porque eu de verdade acredito se eu não acreditasse seria muito sincero e em alguns momentos eu já falo aqui galera não acredito mais aí eu volto a acreditar eu aqui nesse microfone nessa câmera sou muito sincero com vocês e eu pergunto peço sinceridade também você ainda acredita no título se sim comenta eu acredito tá eu acredito mas o que importa é que a diferença diminuiu a diferença diminuiu a imprensa repercute eu abri os comentários desse post lá do futebol cearense meus amigos os caras mordendo as costas lá os caras de uma outra torcida porque parece que entrar no G4 da Série A é muito mais fácil do que entrar no G4 da Série B né parece dizem dizem e a gente segue nessa luta segue nessa luta e já diria o Rapa o que é que diria o Rapa Dudu a fé na vitória tem que ser inabalável é assim né a música e eu vou seguir esse mantra só faz que a hora traz aqui um levantamento Fortaleza garantiu vaga na Libertadores pela terceira vez na história a equipe faz a melhor campanha de um nordestino na história do Brasileirão são 33 jogos 18 vitórias nosso recorde de vitórias 9 empates 6 derrotas 64% de aproveitamento 47 gols marcados 32 gols sofridos 67 grandes chances 8.6 finalizações para marcar 14 finalizações para sofrer gol aí esse é o retrospecto do Fortaleza levantamento do Sofa Escóreo mas agora eu quero falar sobre dois atletas trazendo aqui ainda um levantamento do Sofa Escóreo eu quero falar sobre Emmanuel Martínez que marcou um dos gols do Fortaleza marcou o primeiro gol e o que vem jogando o senhor Martínez acho que junto com o Mancuso representa uma virada que a gente precisava um fato novo o Martínez está aqui desde o começo do ano sofreu com muitas lesões demorou para se adaptar mas ele está meu amigo recitando ali dentro de campo consegue passar consegue infiltrar consegue driblar não à toa ele foi o destaque Sofa Escóreo da partida contra o Vasco um gol uma assistência quatro passes decisivos acertou quatro de seis dribles tentados nota 8.4 lá no Sofa Escóreo e às vezes a nota Sofa Escóreo nem é tão fiel à partida mas essa realmente eu se eu fosse escolher o meu jogador o melhor jogador da partida o meu teria sido Emmanuel Martínez Emmanuel Martínez jogou muita bola muita bola e é absurdo né estava merecendo gol conseguiu fazer muito feliz muito feliz um jogador que o Fortaleza acreditou que pagou tirou ele lá do América Mineiro naquela janela pós-estadual o Fortaleza acreditou muito nele e vem colhendo os frutos está jogando muito está jogando muito o Central do Leão até destaca craque agora outro jogador que eu queria destacar é um perfil lá no Twitter destacou que é o Tinga eu falei até sobre o Tinga durante a semana o Tinga está a passos largos de superar o Dud como jogador com mais partidas com a camisa do Fortaleza faltam 39 jogos para o Tinga superar essa marca e eu acho que as críticas ao Tinga são exageradas não que elas não devam existir pode criticar às vezes o Tinga faz raiva faz não vou aqui dizer que não não vou aqui o passar pano mas eu acho que a galera passa do tom com o Tinga passa completamente do tom com o Tinga e merece muito respeito o que ele fez ontem jogadaça no gol do próprio Martínez consegue roubar a bola consegue banhar o cara uma baita assistência mais uma assistência do iluminado Tinga Tinga é muito ídolo eu sou meio encabulado eu não gosto de pedir foto para jogador porque na minha cabeça eu falo caraca será que ele já viu algum vídeo meu vai que eu já critiquei ele e aí ele não reage bem aí eu chego pedindo foto ele vai achar ruim mas o Tinga é um que eu gostaria de ter uma foto meu pai é fanzaço do Tinga fanzaço 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 e ele é muito ídolo e a gente precisa saber respeitar os ídolos não precisa passar pano não precisa ter a gratidão eterna de passar por cima de tudo mas respeitar tratar com respeito a gente precisa principalmente com o Guilherme Jesus esse cara é iluminado esse cara é a história do Fortaleza eu até me emociono falar sobre o Tinga é absurdo tá absurdo Tinga ídolo Tinga ídolo você concorda comigo? qual a tua opinião sobre as críticas tão grandes em cima do Tinga? diz aí nos comentários ele deu assistência em jogo passado deu assistência contra o Vasco novamente enfim até falar um pouco sobre o jogo foi um jogo tranquilo um jogo que o Fortaleza nem fez força até traçando um paralelo com 2021 2021 aquela campanha histórica coisa e tal a gente se classificou para a Libertadores conseguir a classificação naquele jogo contra o Juventude aquele gol do Depietre aquela loucura e a bola quase não entra não sei o que dessa vez foi uma forma muito natural foi um 3x0 tranquilo sem fazer muita força gol do Martínez ali no primeiro tempo no segundo tempo o golaço do Breno Lopes assistência do Martínez e no final outro golaço golaço coletivo enfiada do Brits o Pikachu consegue passar para o Pochettino no limite dele estar impedido o Pochettino dá assistência para o Kaiser golaço 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 agora trazer um pouquinho do que a mídia falou sobre 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 o Fortaleza antes disso só queria comentar sobre o João Ricardo que esse senhor que esse cara pega é absurdo é outro que merece muito respeito também o Vasco não chegou tantas vezes mas teve uma vez lá que foram duas bolas seguidas que o João salvou que o João salvou agora trazer aqui a visão de Júcia Cunha vamos escutar o que o Júcia Cunha tem para contar para a gente o futebol brasileiro é um dos mais difíceis porque dificilmente se encontra regularidade aqui o Fluminense por exemplo que foi campeão da Libertadores ano passado hoje luta contra rebaixamento no campeonato brasileiro Flamengo e Palmeiras são exceção a essa regra os dois são os únicos times que terminaram os últimos quatro campeonatos brasileiros na zona de classificação para a Copa Libertadores da América sabe qual é o time mais próximo deles Fortaleza que terminou 2021 na quarta posição 2022 foi oitavo disputou a pré-Libertadores e em 2024 conquista já antecipadamente uma vaga na próxima Libertadores da América depois da vitória sobre o Vasco da Gama Fortaleza vai disputar sua terceira Libertadores nos últimos quatro anos na hora que a gente discute a mudança de patamar do Fortaleza esse é um belo argumento tá aí tá aí a fala do Jussiê Cunha gosto muito de trazer tem um vídeo completo dele aqui no YouTube também se você quiser dar uma conferida Jussiê Cunha terceira Libertadores até uma frase que o próprio Fortaleza postou lá no seu Twitter cadê Jesus terceira só se for a classificação para a Libertadores é isso terceira 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 posição ainda terceira classificação para a Libertadores trazer agora a visão de Lucas Mota lá do esportes do povo vamos ver aqui o que o Lucas tem para contar para a gente Fortaleza confirmou em grande estilo a sua vaga na Libertadores para 2025 a vitória diante do Vasco Fortaleza superior nos 90 minutos mantinhou matematicamente essa vaga para a Libertadores é o terceiro ano consecutivo do Tricolor jogando a Copedes Castelão lotado atinge uma marca super relevante Fortaleza em mais uma temporada atinge mais de um milhão de público mais de 45 mil pessoas estiveram presentes no Castelão e presenciaram a vitória por 3 a 0 gols marcados por Martínez que foi o melhor jogador em campo na partida Breno Lopes que saiu do banco substituindo o Moisés e fez um belo gol e teve tempo ainda para Renato Kaiser substituindo o Lucero que há 80 dias não marca um gol o Kaiser fechou o 3 a 0 no placar foi um Fortaleza que sempre esteve à frente do Vasco em termos de volume ofensivo de chances de gol a grande chance do Vasco foi ainda no primeiro tempo no lance duplo duas finalizações uma do Galdames e outra do Emerson Rodrigues para duas defesaças do João Ricardo que para mim é o melhor goleiro desse brasileiro com o tropeço do Botafogo dentro de casa empatou com o vice-lanterna Cuiabá a diferença do Fortaleza agora para o líder Botafogo é de 5 pontos e aí ainda acredita em uma briga curtido está aí as palavras do Lucas Monta ainda acredita comenta aí e para fechar antes que me matem o vídeo já está longo só uma informação do Breno Rebouças o jogo contra o Flamengo que estava marcado para 19 horas lá no dia 26 agora foi para 20 horas era 19 foi para 20 era 7 da noite foi para 8 da noite muito melhor horário muito bom não tem desculpa 50 mil no estádio contra o Flamengo tá e a palavra do dia é acreditar a palavra do dia é acreditar acreditar em que? no que você quiser chegou até o final desse vídeo tu vai comentar acreditar quero ver todo mundo comentando deixe teu like se inscreve caso não seja inscrito valeu um abraço fui